Vamos dar início aqui à resolução de mais um problema de operações unitárias. O problema descreve a seguinte situação. Foram obtidos os seguintes dados na elotriação de 25 gramas de um pó industrial, utilizando água a 30 graus Celsius, mantendo uma vazão de 37 centímetros cúbicos por minuto. E aqui a gente tem um quadro com informações referentes a quatro elotriadores, cada um com o seu respectivo diâmetro de seção transversal e a massa recolhida em cada elotriador. Determinar a distribuição granulométrica da amostra em termos de diâmetro de Stokes, sabendo-se que a densidade do sólido é 1,8 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui a gente tem uma representação do que ocorre no problema. A gente vai ter quatro elotriadores. Esses elotriadores vão ser posicionados de modo que eles apresentem o diâmetro crescente. Se a gente alimentar o primeiro elotriador com o fluido, esse fluido que vai entrar com uma vazão constante vai apresentar uma velocidade de ascensão dentro do elotriador, que vai ser maior que a velocidade do fluido que vai ascender no segundo, que vai ser maior que no terceiro e no quarto. Vamos lembrar que esses elotriadores estão associados em série. Então, a alimentação que é realizada no primeiro elotriador, a mesma vazão é mantida constante. A gente não tem acúmulo, a gente não tem perda de material. Então, o líquido que entra no primeiro elotriador e ascende vai servir como alimentação do segundo. O que sai do segundo alimenta o terceiro, e o que sai do terceiro alimenta o quarto. E, por isso, a gente tem a redução de velocidade de ascensão dos fluidos em cada elotriador. A alimentação de partículas também é feita no primeiro elotriador, porque é nesse primeiro elotriador que a gente vai conseguir separar as partículas mais grossas das partículas menores, já que nesse elotriador a gente vai ter maior velocidade de ascensão do fluido. Logo, ele só vai separar as partículas com diâmetros suficientemente grandes para conseguir ser maior que o arraste causado pela velocidade de ascensão desse fluido, também alimentado no primeiro elotriador. Então, à medida que a gente vai andando na série, a gente vai separando partículas cada vez menores. E, ao final, a gente vai ter o fluido arrastando partículas que são tão finas que não apresentam um diâmetro suficientemente grande para gerar uma velocidade terminal que seja superior à velocidade de ascensão do fluido no último elotriador. Então, aqui a gente tem os dados que foram coletados do problema. O problema pede que seja determinada distribuição granulométrica em relação ao diâmetro de Stokes. A equação de Stokes para determinação do diâmetro de partícula apenas é válida dentro do regime laminar de Stokes. Então, a gente vai considerar que o fenômeno, o sistema, se encontra em um regime laminar de Stokes. Isso não seria algo exagerado, já que a gente tem partículas que são muito pequenas, que apresentam diâmetros muito pequenos e que, provavelmente, vão apresentar uma velocidade terminal tão baixa que, dificilmente, a gente vai sair dessa região aqui de escoamento. Também o problema não fala, mas vamos considerar que as partículas sejam esféricas e a gente vai ter o fator de correção K₁ também igual a 1. Propriedades da água. O problema fornece a temperatura do fluido que vai entrar no elotriador. Então, a gente, para essa temperatura, define o valor de densidade e de viscosidade dinâmica. Velocidade de escoamento. Então, essa aqui é muito importante porque a velocidade de escoamento do fluido, a velocidade de ascensão do fluido, é o que vai limitar o tamanho da menor partícula que vai ficar retida dentro de cada elotriador. Então, a vazão vai ser mantida constante. A gente precisa, através da relação entre vazão e área, determinar qual vai ser a velocidade de ascensão do fluido para cada elotriador. Então, a única variável que não vai ser constante aqui vai ser o diâmetro do elotriador. Vazão é mantida constante. Então, a gente vai ter uma velocidade que sobe no elotriador 1, a gente vai ter uma velocidade menor para o elotriador 2, para o elotriador 3 e para o elotriador 4. A velocidade decrescente em razão do aumento do diâmetro do elotriador. Calculadas as velocidades, a gente pode agora determinar os diâmetros de Stokes. Aí, quando se fala em diâmetro de Stokes, se está referindo à menor partícula que vai ficar retida em cada elotriador. Então, aqui a gente vai considerar a condição limite para que haja a separação, para que a partícula não seja arrastada pelo fluido para o elotriador seguinte. E a condição limite ocorre quando a velocidade da partícula, a velocidade terminal, é igual à velocidade de ascensão do fluido, já que nessa condição, o fluido que acende na coluna não vai ter força suficiente para arrastar a partícula. Então, a gente, quando considera que a velocidade do fluido é igual à velocidade terminal, a gente vai determinar o diâmetro da partícula, da menor partícula que vai ficar retida dentro do elotriador. Então, pelo elotriador 1, a gente vai ter essa condição aqui. A velocidade de ascensão do fluido 1 vai ser igual à velocidade terminal 1 da equação do diâmetro de Stokes. A gente isola o diâmetro e encontra o valor correspondente à menor partícula que vai ser separada no elotriador 1. Então, aqui, fazendo um arredondamento, uma aproximação, a gente iria obter um diâmetro de partícula equivalente a aproximadamente 39,8 micrômetros. E esse seria o diâmetro da menor partícula que vai ficar retida dentro desse elotriador. Fazendo a mesma análise para o elotriador 2, a gente encontra um diâmetro de aproximadamente 30 micrômetros, para o elotriador 3, um diâmetro de 20 micrômetros, e para o elotriador 4, um diâmetro de aproximadamente 9,9 micrômetros.